Mas não é isso, o que eu estou querendo explicar para você, que você não entende, é que o rapaz é de Brasília, que ninguém consegue prender ele, a turma está conseguindo pegar, tem a fotografia dele. É, tem a fotografia. Por que não prenderam ele o dia que tirou a fotografia? É isso que eu estou falando para você. É, não precisa gritar não, porque não tem ninguém surdo aqui, meu filho. Nós já está trabalhando cedo, no frio, e você ainda vem gritando ainda, cagando que eu esqueça. Então solta a vinheta para nós. Última hora, oferecimento está retido. É, nós estamos de volta, falando ao vivo aqui no Última Hora. E a notícia de hoje é sobre o mercado de produtos. Depois do Cristiano Ronaldo tirar as Coca-Cola do barcão de entrevista, a Coca-Cola teve uma grande desvalorização no mercado. Depois disso, o jogador Progban tirou uma cerveja Renéique do barcão e a cerveja também perdeu o valor de mercado. A torcida do Brasileiro, nesse momento, é para o Neymar ajudar nós e meter o pé num galão de gasolina. A qualquer momento nós voltamos e voltamos com as notícias mais sinceras que entrevista da Dercy Gonçalves. Quando ele era viva, né, tadinha? Chico da Tiana, para a Última Hora. Não, estou falando para você, é daí para pior, filho. A última chance de baixar a gasolina está aí. O Neymar pegar um galão e sentar o pão da pé. Nem que faça má, nem que a flóxa caça. Não é possível que assistiu o vídeo até agora e não vai deixar um joinha para nós e inscrever no canal se não for inscrevido. Pelo amor de Deus, não me vá peidar na farofa.